Pessoal, vou estar abrindo aqui a caixa da Maravilhas da Terra Esse aqui é o kit inicial Quando você faz o primeiro cadastro, faz o cadastro inicial, vai vir essa caixa pra você Aqui tem o lacre dela E aqui é uma caixa muito bonita, te parabenizando E aqui dentro vem o Super Chá SB, no caso do primeiro cadastro Você vai estar recebendo 10 Super Chás desse Olha pra você ver como é incrível a embalagem A embalagem é muito bonita, chama a atenção E o melhor de tudo, o produto tem o resultado já comprovado por várias pessoas que usam Muitas pessoas usam e já aprovam o produto Olha como é bonita essa embalagem Se você quer ter esse produto pra consumo próprio, pra revender também Entra em contato comigo que eu vou estar te passando tudo sobre esse produto